E todos aí que o pessoal, os motoristas participam, é muita gente falando lá, é fulano não vai, o outro não vai, e a toda categoria, nem todos vão parar. Mas gente, a gente tem que ter a consciência que isso aqui não vai gerar o resultado já amanhã, né, na quinta-feira. Mas vai ter resultado de tudo isso aqui, mais de 350 motoristas, o pessoal já fez uma conta aqui, mais de 350 motoristas se dando as mãos, se unindo e dizendo que a classe sim é organizada, que a gente sim pode ser unido. A gente tem que acabar com essa conversa que a classe de Uber, que a classe de motorista, de aplicativos não é unida. É sim, só basta cada um de vocês que estão aqui se dar as mãos e se unir, né, a gente tem que se unir. Eu queria, só pra finalizar, Icarus, só pra dizer aqui que a gente, quando entrou os aplicativos aqui, como um dos primeiros que foi a Uber, quanto era a gasolina aqui, certo? Tem muitos que falam que a gente coloca lá o li e aceito, concordando com as taxas lá. Mas beleza, a gasolina era 2,80 e pouco quando a plataforma chegou. Hoje já tá quase 5 reais, como é que a gente vai fazer as nossas necessidades, comprar, fazer feira, pagar carro, tem muita gente aí que tá pagando 1.400 de carro, não tem condição. Então, vamos acabar com essa conversa de que motoristas e aplicativo não é unido. É sim, nós vamos dar as mãos a prova disso, que é mais de 350 motoristas que hoje aqui se deram as mãos, se unindo, e a gente vai vencer essa luta juntos. Vamos vencer juntos essa luta. Valeu, obrigado. Show de bola! Esse é meu garoto! O BJ está me errando, papai! Meu vereador! A ideia é tomar, mas ele não acabou não. Tá começando agora que...